Tu és a minha luz, a minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno do louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo está E um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Só em Ti confiarei Tu és digno de louvor Oh, só em Ti confiarei Eu nada temerei Eu nada temerei E em frente eu irei Pois eu sei que vivo está E um dia voltará E um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinará Pra sempre reinará Aleluia Só em Ti confiarei Eu nada temerei Eu nada temerei Eu nada temerei Oh, só em Ti confiarei Ora vem Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata 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 Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Maranata 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 Maranatha, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranatha, ora, vem Jesus Senhor Jesus Adore o nome dEle nessa noite Ele está nesse lugar, meu querido Adore o nome dEle Adore e exalte o nome dEle Erga Suas mãos aos céus, erga Sua voz Erga um clamor nessa noite Porque um dia Ele voltará Um dia Ele voltará Vem, Jesus Vem, Jesus Maranatha, ora, vem Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranatha, ora, vem Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranatha, ora, vem Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranatha, ora, vem E até o fim Chega Inm... Só Juiz Maranatha, em Vasco Vem, Jesus Moctions Vem, Jesus Pen, Jesus Ó Von Amém.